Olaaaaa! Eu sou o Fluminato, seja bem-vindo para mais um jogo sensacional aqui pro canal. Dessa vez eu vou comprar uma casa e reformá-la. Exato, mas não é The Sims ainda. Eu sei que cês pedem muito por The Sims, mas hoje é House Flipper. Que é outro que cês pedem muito também, quase tanto quanto The Sims. Eu dei um tapa no microfone, ó. Parei. Então, vamo lá. Já abri o jogo, já. Já abri o jogo. Novo jogo. Se inscreve no canal e deixa o like. Clica nesse inscrever-se se você quiser que eu continue a jogar House Flipper. Se você quiser que eu continue, cê tem que clicar em inscrever-se. Se não, eu não vou gravar mais. Bem-vindo a House Flipper. Esse jogo lhe permitirá comprar, renovar, decorar e vender casas. Porém, por agora, você precisa se concentrar com essa cabana. Cê pode chamar de seu escritório e notebook, que é seu centro de comando. What? Gente, eu voltei pra minha casa no Engenho Novo! Dá pra sair? Não. Ficar. Eu botei o jogo em português e em real do Brasil, tá? Pipiplante? Não, não é pipiplante. Droga. Que que tem aqui, gente? Nada. Ok, eu... Pô, tem um terrenão, hein. Dependendo de onde é esse terrenão aqui. Vale um dinheiro? Que que eu faço com isso aqui? Gente, quanto lixo! Gente, é a casa do Bruno. Chegamos na casa do Bruno. Pressione para descartar. Ué! Eu comi o lixo! Eu comi, eu... Ele some, ele desaparece, tá bom. Maravilha, gostei muito dessa técnica. Podia existir na vida real. A gente come o lixo e ele some. Uou! Essa é a minha casa? Meu Deus, que pardieiro! Lembra muito daquele livro O Curtiço. Muito bom, por sinal. Dá pra pegar a cama, pera. Cama? Ih, peguei a cama. Vou botar a cama na rua. Não posso deixar isso lá de fora. Por quê? E se eu quiser dormir sob a luz da lua? Ó, tem fiação elétrica na rua. Olha só, muito engenho novo isso aqui. Pô, brincadeira, eu queria poder botar a cama na rua, mas tudo bem, gente. Não vou poder dormir na rua, eu volto a cama pra lá. Tem um cooktop aqui também, ó. O cooktop eu posso botar na rua? Não, também não. Não posso botar nada na rua, que saco. Ah, uma caneca. Também não posso. Também não posso botar na rua, legal. Não posso botar nada na rua, não posso botar essa caneca aqui, ó. Pronto. Agora tá arrumado, que isso. Ah, é lixo também. Come o lixo. Come o lixo! Come o lixo! Ó! Esse tá botando a rua. Aêêê, esse tá botando a rua. Pronto. Ih, meu Deus, o que que eu fiz? Nô! Eu perdi meu carpete! Ah, eu não acredito, mano. Meu único item de valor! Devolve meu carpete! Devolve meu carpete! Cadê meu cachê? Oh, obrigado! Obrigado, meu welcome! Fica aqui. Caramba, esse passarinho tá muito alto no meu ouvido. Pera aí. Ah, bem melhor. Bom, o que que eu tenho que fazer? Só pra eu entender. Estado da conta, eu tenho 115 mil reais? Eu tenho 115 mil reais e moro nesse muquifo? Um terreno de 618 metros quadrados? Que que é isso aqui? É meu... Oh, meu Deus do céu! Achei que fosse sair um corvo daqui de dentro. Tem infiltração aqui, hein. Tem que chamar alguém pra consertar isso aqui. Como é que eu tiro esse espelho daqui? Botar bonitinho. Pronto. Aêê! Legal, eu sou um vampiro, galera. Eu não tenho... Dá pra pular? Dá. Eu não tenho reflexo. Eu sou o Brad Pitt no entrevista com vampiro. Continua desalinhado com a pia, essa desgraça. Ok, tá alinhado com a pia. Posso tomar banho? Pô, se eu tomar banho nesse chuveiro eu vou sair mais sujo do que eu entrei, é isso. Cagaram no chuveiro? Cagaram aqui também. Por quê que sempre cagam nas minhas coisas quando eu jogo qualquer jogo? Olha isso, olha o estado do armário. Tá bom, o que eu tenho que fazer? Notebook... O notebook lhe permitirá encontrar trabalhos, comprar casas e mudar-se pra elas. Você ainda não tem dinheiro suficiente pra comprar numa casa. Mas parece que você já tem seu primeiro e-mail. Caramba, eu não tenho dinheiro, eu tenho 115 mil reais e não dá pra eu comprar uma casa melhor do que esse troço aqui que eu vivo? Tá bom, então beleza. Que que é isso aqui? É lixo? Lixo? Joga lixo fora, isso. Come o jornal. Usar. E-mail. Sarah Lewis, ex-namorado roubou um aquecedor da minha casa. Eu sou um... Um arquiteto ou eu sou um investigador? Oi, eu gostaria de confiar à sua empresa a limpeza da minha casa. Tudo bem, eu como lixo. Fiquei sabendo disso pelas fotos que ele postou no Face Spam. Cê tá usando a rede social errada, querida. Meu ex-namorado, por vingança, entrou na minha casa, fez uma enorme bagunça e roubou meu aquecedor. Caraca, vem pro Rio de Janeiro, que ninguém tem aquecedor. É possível que algo mais esteja faltando. Por favor, põe a minha casa em ordem e instale os dispositivos que faltam. Também peço que você não informe a polícia sobre esse assunto. Eu mesmo acertarei as contas com ele quando eu voltar da minha viagem de negócios. Meu Deus, ela vai cravar a chave de fenda nele. Beleza, aceitar. Primeiro job, galera! Já gostei desse jogo já, hein. Se quiser que eu grave mais, senta o dedo nesse like. Parabéns, você desbloqueou uma nova ferramenta. De agora em diante, você vai poder limpar os objetos sujos com esfregão. Irado, agora eu tenho uma vassoura piaçava, mano! Ô, aí! Lava uma, lava uma mão, lava outra. Tá. Com licença, che... Meu Deus do céu, quanto lixo pra eu comer. Come. Come o lixo, come o lixo, come o lixo. Um jarro. Caraca! Pô, ela mora melhor que eu, hein. Posso roubar ela? Não, Felipe, você precisa dela como cliente, Felipe. Para de querer roubar as pessoas. Ahn... Beleza, lixo, lixo, lixo. Lixo, li... Pô, tu é imunda, hein, filha! Pelo amor de Deus! Não é possível que teu eixo-namorado fez isso sozinho? Parece que rolou um assassinato de três porcos aqui. Abre. Tem nada. Pera aí, fecha a porta, Felipe. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Filha, você não tem pertences? Tem uma bíblia aqui. Ah, não. É o seg... É o livro segredo. Joga fora. Joga fora, esse livro é horrível. Joga fora! Você não tem lixeira em casa não, minha filha? Mas será possível? Tá bom, bota no chão o livro. Pronto. Olha isso. Olha, olha, olha o quarto dela. Tu acha que isso aqui foi o ex-namorado que fez? Tu acha mesmo? Ou não foi ela que cagou tudo e me chamou pra limpar? Ahn, essa mentirosa danada. O aquecedor aqui. Como é que ele roubou o aquecedor dela, o seu aquecedor tá aqui? Tem uma coifa. Beleza, o que que eu faço, gente? Dá pra eu limpar... Ah, é, usa a vassoura. Pronto. Ô, papai, tô limpando tudo. Olha aí, limpando o welcome dela. Beleza. Limpa o chão. Limpa tudo. Limpa... Pera aí, tem que comer esse lixo aí. Come, come. Isso aqui tem que botar em algum lugar, né? Por enquanto, enquanto eu não limpo, deixa do lado do livro do segredo. Uh, você é um lixo. Esprega, esprega, esprega sem parar. Uh! Ligue o tablet para escolher no que você quer gastar seu novo ponto de habilidade. I-ra-do. Como é que eu ligo o tablet? É tabi. Como é que eu jogo? Beleza, jogar o lixo fora, quarto, limpar sujeira, banheiro, ok. Tarefas, habilidades. Ih, rapaz! Visão perspicaz, você pode ver um pouco da sujeira no minimapa. Mãos rápidas, limpa mais rápido. É, eu quero limpar mais rápido. Yes! Agora eu limpo muito rápido. Pega na minha limpeza. Toma! Se liga. É, e é muito bom que a vassoura de piaçava limpa todos os resíduos fecais que essa moça deixou na casa dela. Tudo, não tem nada que essa vassoura de piaçava não limpe. Isso aqui é um milagre de Deus. Tem que vender isso aqui na Polishop, alguém avisa. Bota no Alibaba lá, no Aliexpress. Eu quero esse esfregão pra minha casa, mano. Olha só. Limpa tudo e não quebra nenhum utensílio, hein. Agora vamo colocar aqui as coisas em ordem. Tô essa cadeira em pé. É, isso. Come o lixo. Tudo cag... Ah, foi aqui que ele roubou, ó. De agora em diante você tem um tablet à sua disposição, pressiona o tablet. Eu já sei disso, querido. Você tá me ensinando um negócio que eu já sei fazer, tá? Instalações. Aquecimento. Aquecedor grande, aquecedor instalável. É esse aqui que eu tenho que comprar? E se eu comprar e não for? Olha... É, é ele mesmo. É ele mesmo. Ah, moleque, instalar. Como é que eu instalo? Ih, meu ba... Meu Deus. Foi. Ah, eu sou, rapá. Eu sou muito bom. Olha isso. Passei três anos na Escócia aprendendo a instalar aquecedor, rapá. Fecha, fecha e roda. Pronto. Vambora. Come, come. Abre aqui. Fecha, fecha. Pô, tá ruim isso aqui, hein. Então, bota ali. Pronto, agora tá melhor. Vamo fazer um Feng Shui nessa casa dela, né? Pronto. A geladeira aqui fica muito de modê. Eu sou mais um fã da geladeira no quarto. Pronto. Agora eu acho que tá legal. O que que eu fiz, cara? Eu vou ter o trabalho de botar tudo no lugar de novo, eu sou um asno. Dá pra ligar? Ah, que bonitinho! Vou guardar esse livro aqui nessa... Nessa gaveta aqui, pronto. Pra ela não ler. Não dá pra guardar na gaveta? Que saco! E embaixo do carpete? Não, ele sempre fica em cima. Olha, assim fica difícil, viu? Pronto, aqui, aqui, aqui. Pronto, aqui vai ficar difícil dela achar. E essa cama encostada no carburador aquecedor aqui? Tá ruim isso, hein. Não tá Feng Shui, não. Tá, Felipe, volta isso aqui pra cá. Deixa de ser idiota. Ih, não vou conseguir voltar. Pronto, consegui. Como é que eu conserto isso? Por que que tem uma panela no chão? Calma, pega a TV. Isso. Bota a TV no chão. Agora, ajeita isso aqui. Deixa bem bonitinho. Ó, tem que tá alinhado. Pula em cima da TV. Boa, moleque. De frente, pra ficar maneiro. Boa! Pega aí o negócio de fazer chá. É a única panela que ela tem, ela faz miojo aqui dentro. Ih, meu Deus, a geladeira. Pronto. Ih, não, peraí. A geladeira não tá alinhada aqui, ó. Tem que ser mais pra cá. Pronto, agora tá maneiro. Ah, aqui, ó, os controles. Ih, dá pra acender a luz. Que massa! Muita tecnologia. Sofá feio pra um diabo. Quem comprou esse sofá verde musgo, mano? Com uma parede má... É, esqueci a cor. É, mostarda. Essa coifa tá suja, hein. Eu não sei se eu tô limpando, se eu tô esfregando cocô nela, eu não sei. Como é que eu sei que eu terminei? Tarefas, limpar a sujeira 98%. Ainda tem alguma sujeira pra limpar. Na sala destaco a cozinha. Ih, meu Deus, tem um banheiro que eu nem vi. Aqui, ó. Aaaaaaah! Muito sujo! Vamo melhorar isso aqui. Deixar isso aqui mais bonitinho. Tá muito feio. Cabe ali? Não, né. Não, não cabe ali. Cabe, mas ficou esquisito. É, eu acho que vai ter que ser ali mesmo, esse armário horroroso. Fica aí mesmo. Se eu botar a cama aqui, ó, 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 ó. Se liga, se liga. Como é que ficou tosco? Eu sou muito ruim de Feng Shui, tô percebendo isso agora. Eu não vou mudar a decoração dela não, ela não me pagou pra isso. Entendeu? Chega essa conclusão agora. Ela não me pagou pra isso, ela me pagou pra limpar. Isso, vai ficar a cama encostada ali que se dane. Ela que se vire. Aaaaaaah! Para de beber, tia! Limpa, limpa, limpa tudo. Limpa tuto! Limpa o espelho, isso. Ó lá, eu sou muito vampiro, mano. Adoro isso, eu sou o Edward. Edward diarista, ganhando uns trocados. Isso aqui não tá sujo não, é feio mesmo. Terminou? Limpei a sujeira do banheiro? Limpei. Show, acabei o trabalho que eu tinha. Peraí, tô preso. Meu Deus, eu tô preso. Porque essa casa é um perigo, hein. Pega isso aqui e bota... Aqui? Onde é que eu vou botar esse troço? Fica aí, então. Dá pra mudar o vaso de lugar? Ah não, o vaso não dá, o vaso não dá. Tá bom, tá bom, tá bom. Vambora, Felipe, vambora. Senão esse vídeo vai ser só essa casa. Vambora. Essa mesa tá horrorosa. Deus do céu, tira essas cadeiras daqui. Bota a mesinha ali, ó. Vai ficar maneiro, vai ficar maneiro, se liga. Fica aqui, ó. Bota uma cadeirinha aqui. E a outra cadeirinha você coloca aonde? Enfiada na tua orelha, porque dali fica o fogão ou sua anta. Fica aqui, pronto. Tá bonito. Se ela não gostar também, ela que se vire. Tá faltando uma sujeirinha, né? Eu tenho que achar onde tá essa sujeirinha que eu não achei. O caçador de sujeiras ataca novamente. Procurando em cada espacinho uma origem de pó. Parece minha mãe no engenho novo quando ficava louca das poeiras. Aí, aqui, ó. É a pia que tá cagada. Ah, moleque! Concluí, concluí, e agora? Terminei, o que que eu faço? Terminei, meu parça! Tem até a câmera aqui, ó. Tirou a foto. Será que eu tenho que esperar ela voltar pra casa? Finalizar pedido. Enter. Você completou 100%, você pode finalizar agora por 3 mil reais? Mano, isso é melhor que ser youtuber. Pô, Navarro, vou mudar de profissão, moleque. Pô, posso limpar a minha casa agora, né? Olha isso, olha o meu estado. Você vê que é casa de ferreira e espeto de pau mesmo, né? Porque eu limpo a casa dos outros, mas a minha casa é uma imundice. Uma porcalice. Isso aqui não é sujeira, é mofo mesmo. Olha o estado da cadeira. Ah, que noso. A minha cama, mano. Pronto, limpa tudo. Tem uma colher aqui, limpa a colher também. Olha o horror agora. Dá pra limpar a porta? Ou a porta tá velha carcomida mesmo? Não, a porta tá imunda. Essa... Eu gosto desse look, na verdade. É um look meio banheiro de rodoviária que funciona em alguns lugares. Eu não sei o que que é sujeira e o que que é podridão da minha própria vida e existência. Eu não consigo defini-la. Tá, beleza. Não tem que... Eu não sou pago pra ficar limpando minha própria casa. O que que eu faço agora? Porque eu tenho um monte de ferramenta aqui. Sim. Ele realmente fez essa pergunta em um jogo onde você faz obra em residências. Mas, tudo bem. Temos certeza que a próxima coisa que ele falará será muito mais inteligente. Come o lixo. Dá pra eu sair de casa? Eu quero ir embora! Eu quero ir embora! Não, não dá. Ele só me deixa ficar. Olha isso. Eu sou otaku, mano. Ah, por que que eu tinha que ser otaku? Vamo pegar outro job. Ordem na garagem. Por favor, jogue fora todas as caixas e o lixo, assim como os pneus velhos. Não esqueça de limpar as janelas. E as ferramentas, melhor não tocá-las. Meu marido não gosta que elas mudem de lugar porque depois ele não consegue encontrá-las. Tá bom, Carolina Smith. Eu aceito seu job e eu não vou tocar nos pertences do seu marido. Desde que ele também não toque nos meus. Caraca, que inve... Vou roubar o carro. Vou pegar o carro e sair andando. Ah, eu vou. Vambora, vamo pra casa. Pô, mano, eu sou forte pra carregar um carro. Como é que eu sou pobre? Isso é um absurdo. Ei, que demora. É só a garagem que eu tenho que arrumar, né? Não tenho que fazer mais nada. O resto tudo eu posso só... Entrar pra ver dicas de decoração. Ô, que luxo! Aí, na moral. Posso roubar a fruta? Show. Vou levar pra casa. Eu vou deixar um presente aqui pra ela, pronto. Vamo lá, Felipe. Limpa o lixo, come, 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 come. Come. Ih, tem uma bicicleta aqui. Ô, Deus. Bora. Come, 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 come. Ok. Isso, isso, isso. Não pega nas ferramentas do véio. Senão ele fica pistola. Vai te demitir. Isso aqui não, isso aqui não é pra comer. Come, come, come. Come, come. E agora? Ih, tem que limpar aqui, ó. Tudo cagado. Limpa, limpa sem mexer nas ferramentas. Vambora. Que isso, mano? Que barulho alto do inferno. Novo ponto de experiência. Pera aí, deixa eu pegar meu ponto de experiência. Agora eu quero... Você pode ver um pouco da sujeira no minimapa. Um bom esfregão. Eu quero um bom esfregão. Que... Ô, agora... Ah, e o papai gooooosta. Olha o esfregão do papai agora. Ó, limpa que é uma delícia. Deu até mais prazer agora de jogar. Tô limpando, tô limpando. Tô limpando. Ih, tem que pegar esse aqui. Isso aqui... Ah não, isso aqui não é lixo. Isso aqui é. Isso aqui é. E isso aqui também. Aonde que eu guardo essas... Essas geringossas aqui, essas bike? Eu acho que ela vai gostar do prato de fruta, cara. Aqui, pronto. Eu vou deixar pro papai. Olha lá, o paizão vai entrar, vai comer... Hum, banana. Que que falta? Jogar o lixo fora, limpar a sujeira e limpar a janela. Esqueci de limpar a janela, é verdade. Ela pediu isso aí, limpar a janela. Ah, pronto, é. Limpar a janela. Ih, meu Deus, que isso? É um aspirador de janela muito louco! Eu quero isso pra minha vida. Eu quero isso pra minha vida. Vou até abrir a janela pra entrar um ar fresco, eu peidei aqui, foi mal. Soltei uns três flatos enquanto eu limpava, porque quando eu limpo dá uma organizada no intestino. Tem que deixar a janela aberta. Ainda tem lixo e ainda tem sujeira. Aqui é sujeira aqui também. Onde é que eu vou botar essas bikes, cara? Vou deixar encostada aqui, né? Vou deixar encostada aqui, mas eu não queria travar a tomada. Tomada é tão importante. Deixar junto aqui, pera. Isso. Deixa aqui por enquanto. Deixa o patrão limpar. O patrão limpa. É, é verdade. Tem que ser isso mesmo, patrões têm que limpar mais as coisas. Só falta jogar o lixo fora. Ok, cadê o lixo? Acabou, acabou. Finalizar pedido? Ô, papai! Mil oitocent... Mil e oitocentos? Mil e oitocentos? Por que que eu ganhei menos nesse job, se eu deixei fruta pro cara? Aí, nada a ver. Você notou que ao usar a aba galeria do tablet você pode escolher qualquer imagem do seu HD e usá-la como um post? Não. Qual é o objetivo do jogo? Juntar dinheiro suficiente pra morar em Paris? Eu não sei, eu realmente tô curioso mesmo. A minha cama é um lixo, cara. Eu posso trocar de cama? Deixa eu ver, quanto é que custa uma cama? Sobrevivência? Que isso? Eu posso comprar um rifle? Aí, esse jogo vai ficar muito real, muito rápido. Isso escalou muito rápido. Móveis, quarto. Aqui, cama. Pô, é baratinha a cama, cara. Por que que eu não posso ter uma cama decente? Eu quero ser... Cama é investimento, gente. Gente, esse é muito The Sims. Eu tô muito feliz com esse jogo. Eu acho que eu vou muito longe com esse jogo. Se eu comprar uma cama de casal não vai caber nesse apartamento patético. Não, tudo bem. O jogo não me mandou fazer isso. Eu não vou, eu não vou pular etapas, tá? Vamo pegar um outro job. Cada hora aparece mais jobs. Bebê a caminho. Meu Deus do céu, pandemia, todo mundo engravidou. Olá, olá! Minha esposa está grávida e nós nunca estivemos tão ocupados. Eu não tenho ideia por onde começar. Tudo que eu sei é que tem muita coisa pra fazer antes da minha princesa chegar. Compramos uma casa pequena e adorável, infelizmente ela precisa de uma limpeza completa, conserto no quarto. Não tenho tempo pra nada. Quero ganhar todo o dinheiro que puder antes do bebê nascer. Ah, entendi. Você quer ganhar todo o dinheiro que você puder contratando alguém pra limpar pra você, entendi. Peço que você prepare um quarto pra minha filha. Compre um berço, um trocador, talvez alguns brinquedos. Eita, ferro. E pinte as paredes de rosa pálido. Vambora, mano! Agora tá ficando maneiro. Eu tô evoluindo, cês perceberam? Antes eu era só diarista, agora eu sou diarista e designer de interiores. Porque isso aí, na crise, as pessoas começam a economizar dinheiro e passam a contratar uma mesma pessoa pra fazer 17 funções. O que está errado, por favor, não façam isso. Nossa, olha o estado dessa janela. A janela... Ah, tá suja pelo outro lado, perdão. Ó, caramba, mano. Cês compraram a casa agora e ela já veio assim? Cruzes. Ih, agora eu tenho... Ó, ih! Agora eu posso vender objeto, posso pintar. Iradíssimo! Eu quero jogar esse jogo até zerar, cês vão ter que me aturar. Ô, meu Deus! Meu Deus! Mas será possível, cara, arrumar a cama? Arrumei. Caramba, isso... É a cama arrumada? Como eu arrumo mal? Parece um ninho de Mafagalfo. Bora, vamo comer lixo, vamo comer lixo. Isso é uma cena de um crime, isso aqui não é uma cozinha. Come o lixo! Aqui vai ser o quarto da bebê. Aqui que a gente vai montar o quarto da bebê, beleza. Deixa eu limpar tudo e já volto. Gente, agora que eu vi, o cara caga e lava a roupa ao mesmo tempo. A roupa deve ficar cheia de cloriformes fecais. Ai, mano, isso tá errado. Eu vou vender a tua lavadora. Pô, mas se eu vender uma... Cara, acho que ele vai ficar meio... Acho que ele vai ficar meio peda-vindo. Eu não vou fazer isso, não. Vou continuar limpando, já volto. Isso aqui é terapêutico, sabia? Ah, que legal. Tá 99% limpo aqui, o quarto. Essa mínima ideia de onde tá 1%. Aqui, achei. Tem que deixar tudo aberto mesmo, porque... Também é pra facilitar o trabalho dos bandidos. Vamo pintar, vamo pintar. Ah, rosa pastel, foi o que ele falou, né. Preciso carregar o rolo com tinta. Será que eu tenho que comprar no... no... aqui? Tintas. Rosa pálido, rosa sujo. Pô, quem compra isso? Rosa pastel, achei. Ih, P, M ou G. Sei lá, mano. Vou comprar um só, véio. Certeza que vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Ótimo, certeza. Ok. Tu tá de brincadeira, que vai ter que ser lasquinha por lasquinha. Ih, meu Deus. Acabou. Quantas demãos eu tenho que dar de tinta, véi? Ih, mano, esse jogo é um teste de paciência, hein. Isso aqui é terapêutico, sabia? Novo ponto de habilidade. Ah! Foi rápido demais. Ih, eu tenho um ponto de negociação aqui, ó. Possibilidade de negociar os preços. Requisitos de pedido, menos 2%. Pagamentos mais altos. Pagamento extra de 10%. Óbvio que eu quero mais dinheiro eu, hein. Palhaçada. Acho que eu sou trouxa. Cara, não dá pra... não dá pra ir mais rápido não, mano. E aí, eu aplico por cima desse mostardo horroroso aqui? Vou apresentar a nova tendência pra eles, ó. Ó, isso aqui tá muito na moda em Milão. Olha aí. Ih, acabou a tinta. Acabou a tinta. Comprar G. Eu sou o melhor pinteiro do oeste! Olha isso, eu pinto atrás do armário sem tirar o armário, rapá. Quero ver quem consegue fazer isso. Droga. Sobrou muita tinta. Meu Deus do céu, o que que eu fiz? O que que eu faço com essa tinta agora? Eu não sei se tem que tá outra de mão. Ó, dá pra continuar pintando, ó. Mas eu não sei se muda alguma coisa, eu acho que não. Só fica pintando e pintando e pintando. Tá, então tá pronto. Vamo guardar. Guarda a tinta. A tinta... Onde é que se guarda a tinta? Na cozinha. Não é? Não é, Felipe. Você é idiota. Faço a mínima ideia de onde eu vou botar isso. Nossa, é muito bem pensado isso. Se você abrir uma porta, você não entra no cômodo. Bom, deixa aqui por enquanto. Quarto da criança. Comprar o objeto agora. Tem que comprar o que mesmo que ela queria? Ela queria um berço, né. Olha, olha aqui. E quem eles mandam decorar o quarto do filho deles, cara? Móveis. Quarto. É aqui em camas, berço? Bom, tem como pesquisar, né. Berço. Qual berço que eles querem, meu Deus do céu? Eu vou comprar o mais barato. Tu acha que eu só tenho cara de trouxa? Pô, o mais barato também parece que foi roubado de uma caçamba de lixo. Esse aqui pelo menos é mais bonitinho, vai. Eles falaram cor? Eu não sei se eles falaram cor. Pô, é só comprar um berço e deu. Aqui, berço. Ah, ele diz qual. Tá bom. Não, mas peraí, pô. Eu já pintei. O que que tá faltando pintar? Peraí, como é que tá 97% a pintura, rapá? Tá maluco? Tá maluco? Tu quer morrer, rapá? O que que eu esqueci de pintar aqui, mano? Aqui. Burro. 98, ótimo. Aqui. Consegui? Ai, meu Deus do céu, que explode meus ouvidos. Tá, nova habilidade de pintura. Não gasta tinta em paredes já pintadas. Pinta duas paredes ao mesmo tempo. Pô, isso aqui ia ser muito bom, hein. Gostei disso aí, pintar duas paredes ao mesmo tempo. Maneiríssimo. Terminei de pintar? Não, ainda tá 98%. Maravilhoso. Tô muito feliz com esse jogo, muito mesmo. Ótimo. Cara, alguma das listras, alguma coisa não completou. Vai acabar a minha tinta, eu não vou conseguir descobrir. Vou fazer o que resta, então. Tá, pelo menos esse quarto eu consegui terminar. Fecha essa porta. Ainda tem alguma coisa cagada no banheiro. Meu Deus do céu, aonde está a sujeira? Achei isso, diabo. Banheiro done. Bora, sai desse banheiro. Nunca mais quero entrar aqui. Ainda tem 1% de sujeira! Aí, 1% de sujeira é brincadeira, mano. Tá de sacanagem, é muito nível dona rosa de sujeira mesmo que tem que tirar. Nível de limpeza pra minha mãe ficar feliz. Já tá escurecendo, mano. Tô o dia inteiro! Os donos vão chegar em casa, vamo dar um esporro pra eu ainda estar aqui. Ih, eu não limpei a sujeira toda. Eu não sei mais o que fazer. Acende a luz desse diabo de lugar. Obrigado. Olha só se a sujeira for no lustre, mano. Sujeira vai ser no teto. Eu não comprei os móveis do bebê, cara. Dane-se. Vocês que convivam com 1% de sujeira. A vida precisa de um pouquinho de sujeira. Não consegui terminar nem de pintar esse diabo desse quarto. Berço. Comprar. Bota o berço aí. Já tô irritado, já. Stand pra livros. Isso aí. Comprar preto, que tem que ser dark. Isso. Vou botar os livros aqui pro moleque ler tudo. Fica aí. Armário com trocador, preto. Com o travesseiro assim, bonito. Muito bonito. Aí sim, aí o papai gosta. Deixa aqui do lado da tomada. Pronto. E um puff. Preto também. Só o berço que eu esqueci de comprar preto. Acontece. Ué, outro puff? O outro puff vai ser azul. Que eu quero. Se eles não gostarem, eles que troquem. Eu, hein. Não tem que ficar dando satisfação pra... Pra playboy, não. Deixa aí nesse cantinho aí. Pronto. Dane-se. Parece um saco de lixo o puff. Tá maneiro. É isso, gente. Eu não consigo terminar. Porque eu não consigo terminar. Então, finalizar pedido. 99 e 23 mil. Oh! Agora eu quero um aquecedor pra minha casa. Não aguento mais viver nessas condições, não. Instalações, aquecimento. Aquecedor instalável. Comprar. Já bota aí, meu filho. Ué, por que que eu não posso colocar? Não há espaço na parede. Tá maluco que não tem espaço na parede? Você é maluco? Gente, eu não posso ter um aquecedor. O jogo não me deixa ter um aquecedor. Eu tenho uma lanterna, mas não tenho um aquecedor. Então, é isso. Beleza. Fiz alguns jobs. No próximo episódio, eu vou evoluir a minha casa. Vocês todos terão inveja da casa que eu vou montar. Mentira, gente. Não precisa ninguém ter inveja. Vamos todo mundo ser amigo, pelo amor de Deus. Caraca, olha o estado da minha casa, cara. Se inscreve no canal. Deixa o like. E se você quiser que eu continue, deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber também. Um beijo grande. E vai assistir esse outro vídeo que tá aparecendo aí. Valeu, é nóis! Tchaaaaau!